Pobre Brad. Três transmissores sem sinal. Não é um bom presságio. E agora? O que é isso? Não pode ser. Já viu a temperatura cair tão rápido assim? Vitor. Disse que o vento vinha do norte. Vitor. Não tá funcionando. Brad, você tá me ouvindo? Responde. Volta pra cá. Temos que ir atrás dele. Os pulmões dele vão congelar se continuar lá fora. Não vai dar tempo. Olha isso. Brad, você tá me ouvindo? Estamos indo. Brad! Brad! Brad, foi por um pacote! Aba aqui, Brad! Aba aqui, Brad. Aba aqui, Brad! Cadê a guerra? Aba aqui! Aba aqui, Brad! Aba aqui, Brad! Obrigado.